E o carnaval está chegando e as forças de segurança pública sempre prontas para as operações que vão acontecer para garantir a festa de todos na maior tranquilidade. Aqui na capital, a nossa equipe foi acompanhar com o pessoal da Civil uma novidade para esse carnaval que você acompanha agora na tela do Cidade Alerta. Por aqui, os últimos ajustes já estão quase prontos. Mas enquanto o Complexo Nequirido se prepara para o grande dia do desfile das escolas na capital, outra estrutura também está sendo montada. Esse ano, nós nos preparamos com essa sala, sala de monitoramento, onde aqui estarão diversos policiais militares monitorando online toda a área central. E junto, atrás, ali estará a equipe de apoio formada por policiais militares, civis, policiais civis, bombeiros, SAMU, Prefeitura de Florianópolis e seus órgãos de apoio. E todos integrados para que a gente possa dar uma resposta rápida em caso de necessidade daquela tropa que estará lá no dia a dia fazendo a segurança. A PM também estará nas ruas fazendo um patrulhamento ostensivo. É um grande desafio sábado para a gente, né? Temos dois grandes eventos, que primeiro é o Bloco de Sujos, que reúne aproximadamente 200 mil pessoas no centro de Florianópolis. Já começa a movimentação por volta das 10 da manhã e vai até a madrugada. Então, todo um policiamento, escoltas de ônibus e vários outros fatores. O terminal rodoviário Rita Maria e o aeroporto internacional de Florianópolis vão contar com um plantão 24 horas da Polícia Civil. O objetivo é fiscalizar e também orientar turistas que buscam curtir a folia na capital. Nós recebemos um efetivo de mais de 50 policiais. Nas sedes de flagrante, onde a gente recebe as ocorrências flagranciais, houve o reforço tanto no norte da ilha quanto na Trindade. A dupla de Estação Verão, que é uma dupla que entrega pulseirinhas, orienta os pais, estarão itinerante nos dias em que ocorrerá eventos para crianças. O reforço também será feito no combate a crimes sexuais e de gênero. Uma sala está sendo montada no Complexo Negro Querido para que as guarnições e órgãos públicos possam prevenir e orientar. A ação tem como foco principal promover um carnaval sem preconceitos. É uma sala dentro da Passarela do Negro Querido, junto com outras entidades, justamente para que a gente possa atender e acolher a mulher vítima, não importando o gênero, até porque nós estamos no carnaval sem preconceito. Essa é a bandeira deste ano. A gente sempre orienta todas as pessoas que respeitem as mulheres, respeitem as pessoas, e até porque o crime de oportunação ofensiva do pudor dá flagrante, dá prisão hoje. Então não é muito fácil, né? Daí a pessoa está se divertindo e talvez se envolva numa situação e vai parar numa central de plantão autuada em flagrante. Então é importante que as pessoas respeitem umas as outras. Aqui na primeira delegacia de polícia da capital vai funcionar uma sala de operações. De forma integrada, as polícias civil e militar vão realizar um trabalho de acolhimento das vítimas e também de atendimento das ocorrências registradas principalmente na região central de Florianópolis. É bem comum nos bailes públicos de carnaval, em especial bloco de sujos, após um certo horário, que o pessoal já ingeriu bastante bebida alcoólica, passar a termos ali a incidência de alguns crimes dessa natureza. É um compromisso da Prefeitura e dos órgãos públicos dar essa proteção às mulheres vítimas de violência. Mas esperamos que tudo transcorra com toda a tranquilidade do mundo. E nós estaremos aí somando forças junto com outras instituições, com a Guarda, com a PM, com outras forças de segurança, justamente para proporcionar ao turista, ou ao morador de Florianópolis e da Grande Florianópolis, um carnaval tranquilo e seguro.